Olá, indus e valentinas, como estamos? Hoje eu queria mostrar uma coisa que todo brasileiro quer ter e não tem, né? Aqui já é difícil, então olha o que tem hoje. YOLO, você só viveu uma vez. Tá dando certo. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Me segue lá no Instagram e no Twitter, arroba Breno Moreiru. E como nevou bastante, hoje a gente vai ter um vlog na neve. Assim, por mais que pareça estar muito frio, eu não preciso andar de luva igual eu tenho andado ultimamente. Porque, sei lá, a neve deixa as coisas menos frias, não sei se o ar circula menos, se mantém a temperatura. Eu não sei, eu só sei que tá assim, confortável. Até que a orelha descoberta eu tô e tá com a sensação térmica de menos 6. Agora são umas 2 da tarde e assim, não tem sol. Mas, por causa da neve, dá pra ver o tanto que tá claro. É muita neve. Só pra você ter uma ideia, ó, o meu pé está coberto. E dá assim, ó, é neve que dá pra fazer bolinha. De verdade. Tcharam. Acho que eu vou fazer um boneco. Olha, é uma pena que o Michelangelo, Da Vinci e todos os escultores renomados estejam chorando no túmulo nesse momento. Porque a arte tá sendo prestigiada aqui com esse boneco. Temos braços e cabelo. E o olho, ó. Não sei se dá pra ver, mas tem o olho, o nariz. Isso é a harmonização facial na neve. Foi arrumar, o boneco foi decapitado. Olha aqui. Neve tem muitas qualidades. Tipo, fica tudo branco, mais claro, né? Agora que tá escurecendo, 3 da tarde. Mas também, pra quem tem carro, é péssimo. Por quê? Olha o tanto de neve que o carro acumula. E outra coisa que ninguém mostra é a lama que o filme não mostra. Olha essa lama aqui. Isso vai derretendo e vai virando uma lambança. E quando você tá andando perto da calçada, essa lama vai pra cima de você igual água de chuva. Tirando essa parte, quando você anda, tipo, na calçada, ó. Igual eu tô aqui agora. É ok. E também tem o sapato, né? Um sapato 4x4 pra andar nisso aqui. Porque pra escorregar, não custa. Até que quando a neve tá, tipo, fofinha assim, é de boa. Mas quando neva, aí derrete e neva de novo, fica uma pista de gelo. Mas olha isso aqui. Olha essa lama. Não tô querendo destruir seus sonhos de neve. Não é bem assim. Mas eu tô te mostrando o lado bom e o lado ruim. Eu, particularmente, prefiro quando tem neve e chuva. Prefiro quando tem neve do que quando chove. Porque quando chove, fica tudo escuro. Não fica claro. E neve é muito lindo. Olha isso aqui. Olha essa árvore. Vou balançar. Vou dar um chute. Ainda bem que não caiu em cima de mim. Olha. Meu Deus. Dá print na tela. Vou fazer isso de cartão postal. E detalhe, né? O carro também tem que ter um pneu diferente. Pra andar na neve. Gente, olha isso aqui. Eu fui tirar a luva. Na hora que eu tava fazendo o boneco, minha mão congelou. A luva também. Não é que essas luvas de dedinho, não. Tem que ser uma lubona. Porque senão a mão congela mesmo. Ontem, que não tava nevando desse jeito, eu tava com a mão no bolso. Com aquela luva já tava congelada. O negócio é tenso. Olha. 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 É muita neve, meu. Olha isso aqui. Isso é o tanto de neve. Mais ou menos. Que caiu, né? De ontem pra hoje. Tá nevando. Já tem mais de 24 horas de neve. E tá nevando nesse momento. Agora. Olha essa localização. Meu. Vou até calar a boca. Ai, é muito lindo. Desculpa. Olha o bebê. Primo da Anabelle. Tem seu charme, né? Tem muita neve assim. Lembrando que não é em todo lugar que neve assim, não, tá? Tem que ter, tipo, condições propícias para esse tanto de neve. Tipo, o Natal já passou. Esse é o primeiro vídeo do ano. Caramba. Esse é o primeiro vídeo do ano. Tem que ter uma condição propícia. Porque no Natal tava, entre aspas, quente. Porque não nevou desse jeito, né? Agora que tá nevando de verdade. É muita neve. Eu não vejo neve assim desde, sei lá, 2018. E essa neve é a neve boa. Que é a neve que dá pra manipular. E, tipo, a vida continua. O cachorro passeando. Aí, outra coisa perigosa é que é muito difícil saber onde que o carro passa, sabe? Porque assim, né? Tá tudo branco. Eu estou com uma meia reforçada. Uma meia, sei lá, bem quente, dupla, grossa. E esse sapato, que não deixa entrar água. Uma sola especial. Tipo, eu nem tô com frio no pé, mesmo andando no meio da neve. Mas a mão não dá pra ficar muito tempo de fora, não. Acho que quando eu saí de casa, tava de boa. Porque eu tava no quentinho. Dá pra jogar futebol. Com bola de neve. A gente tá indo no Palácio da Princesa. E no Kumo. Que é o Museu de Arte Moderna de Tallinn. Que é um museu premiadíssimo na Europa. Tá entrando muita neve na minha cara. É um museu muito legal. Inclusive, eu descobri que eu moro muito perto desse museu. Não. Essa quebrada russa. Essa quebrada russa tem tudo, meu. É perto do centro. É perto das atrações turísticas. Tem neve. Tem muito supermercado. Que você viu aí no outro vlog. Se você não viu, vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Seis supermercados. Três shoppings. Caramba. Moro muito bem. Ai. Tem uma escolinha ali que tem pôneis. Não sei se eles vão estar escondidos hoje. Deu pra ver que não tem calçada, né? Eu tô andando na rua onde o carro passa. Mas olha isso aqui. Olha o monte de neve. Tudo bem que deve ter alguma coisa ali embaixo, ó. Mas tem muita neve. Tem um pinheirinho ali. Vou lá. Tem um monte de pinheirinho. Tchá, 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 tchá. Olha, gente. Isso é o pinheiro nevado. Isso sim é a árvore de Natal que a gente não vê. Caramba. Ai, tem pedido, será? Pendurado na árvore. Achei fofo. Olha que lindo. Eu não sei se dá pra ver a neve caindo. Mas tá caindo bastante neve. Inclusive no meu olho. Se o meu nariz estiver ranhento, ignora. Essa aqui é uma escola, se não me engano. E a escola é bem grande. Eu não sei se é pública ou privada. Acredito que seja pública. E a escola de criancinha, eu acho. Tipo, até o quarto. Quarta série. Nossa, a vontade de chutar essa árvore pra cair tudo. Delícia. Mas o frio com neve é muito mais suportável. Porque tá caindo neve na minha cara. Mas eu não tô morrendo de frio. Igual eu tava congelando ontem. Então tá bem mais de boa. Estamos chegando nos pôneis. Olha a escola, que fofinha. É bem diferente, né? Da escola que a gente tá acostumado a ver no Brasil. Pelo menos em Belo Horizonte, que era onde eu morava. Parquinho. Nossa, tem moinho ali. Não sei se dá pra ver. Parquinho de areia. Ai, gente. É muito lindo. Olha isso. É muito coisa de filme. Mas vamos pros pôneis. Tá chegando. Ah, é uma cabra. É um bode. Eu achei muito chique essa escola ter animais. Goats. Em inglês. Esse eu acho que é o estábulo. Esse monte aqui deve ser areia. E o bode lá é de boas. Vamos ver se a gente consegue ver os pôneis. Ai, tá muito lindo. Ai, tá muito lindo. Meu Deus. Ainda bem que eu tô gravando. Ai, os pôneis. Eles tão comendo. Ai, gente. Eles vivem em harmonia. Que lindo. Ai, queria montar no pônei. Comendo comidinhas. O almoço. Eu queria ver eles interagindo. Bodes e pôneis. Olha lá. Ele tá se aproximando. Um bode das neves se aproxima do pônei das neves. Juntos eles vão fazer uma brincadeira legal. Será? Não sei. É o que a gente vai descobrir. Mas, nossa. O bode é bem pequenininho, né? Perto do pônei. Ah, neném. Que neném. Eu quero. Eu quero criar um pônei. E um bode dentro de casa. Ai, eles tão comendo juntos. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. A lição que fica é. Quero animar isso assim. Na minha vida. E é o estábulo mesmo. Tem tudo aqui. Vou dar um giro pra você ver. E neve, né? Neve. Tudo branquinho. Fofo. Lindo. Eu tô aqui quase atolado. Mas vamos. Seguimos com esse passeio. Que tá tudo. Se você gostando desse passeio. Deixa um like. Se é a primeira vez que você tá chegando aqui. Ou já é outras vezes que você tá aqui e não se inscreveu. Por favor, né? Ano novo e inscrição nova nesse canal. Vídeos. Domingo. Terça e sexta. Sério. Esse ano tá turam. Entregando muito. Pior. Que eu passei aqui ontem. E assim. É uma coisa. Completamente diferente do que tava ontem. Porque hoje tá tudo branco. Né? É muita neve. Tipo. Entende que isso foi de ontem pra hoje. Isso é muito louco. E assim. O fato da neve não ter derretido. É importante ressaltar essa parte. Inclusive. Esse aqui. É o museu. Não dá pra ver de onde a câmera tá agora. Mas chegaremos lá. Quinze minutos depois de caminhada. Chegamos ao Cumo. Que é o museu que eu falei. Que é o museu de arte moderna aqui. Tá tendo três exposições. Egito. E eu esqueci as outras. Olha. O museu. Não sei se dá pra ver. A magnitude deste lugar. É muito grande. No momento está fechado. Por causa da pandemia. Mas estou doido para visitar. Pisando na neve virgem. E chegamos à entrada do museu. Cumo. A exposição do Egito. E pra você ver que dá pra sobreviver. Na Estônia sem inglês. Aqui temos. Em estoniano. E que. Cumo Art Museum. Closed. Due to government restrictions. Do outro palco. Ele abre de 8 às 20. De segunda a domingo. Agora a gente vai num parque. Esse é um parque. Que fica próximo. A casa de verão. Da princesa Catarina. Dos russos lá. Os tizar. Quezar russo. Essa era a casa de verão dela. Tá ali. É frio. Tipo. Pra ter uma casa de verão aqui. Você imagina o tanto que não é frio. Lá onde a bicha morava. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. É muito filme. Nossa. E o medo de cair aqui. Ai gente. Outra coisa que só dá pra fazer na neve. Andar de sled. Sled é esse. É o que a gente faz com o papelão na grama. Aqui dá pra fazer com essa pranchinha de neve. Que aliás. Você vai no supermercado. Tá cheio de trenó pra vender agora. Eu queria que a criança descesse aqui. A criança que tá aqui do meu lado. Eu não sei se ela vai descer não. Mas eu achei. Ó. Lá na frente. Ai eu quero. Deve ser muito gostoso. Parei de gravar porque eu não conheço essa criança né. Usar a criança no canal. E essa casa que eu não aguento. Que é muito sylvanian families. Aquelas pelúcias que tem os bichinhos. E tem tudo pra eles. Você comprar aí é um absurdo de caro. E tipo. Essa casa. É residencial. E fica ao lado do museu. E ao lado do palácio. Dinheiro velho que essa família tem né. É um casão. Só tem essa casa aqui. Essa casa aqui eu acho que pertence ao palácio. Tipo. É uma das dependências. Pra funcionário. O palácio tá aqui. E aqui. É o parque. E aqui. É a prefeitura. Acho. Que. Tipo. Tá aberta. Não tem nada. Aqui que passa carro toda hora. Tá com a neve mais derretida. Mas olha esse lugar. Aqui ó. Temos a presidência da república. E em volta. Tá cheio de árvore. Que as realezas. Da Europa vieram aqui plantar. Tem uns duques da Inglaterra. Príncipe da Noruega. Rei da Holanda. Monte. Realeza né. As vantagens de morar. Sendo uma capital. Tem umas coisas legais. Pra ver. Que antes quando eu morava na roça. Não tinha. E. E vamos de boneco de neve. Que deu certo. O que eu fiz flopou né. Tadinho. Nossa deve ter demorado horrores. Fora que eu não moro aqui né. Eu não sei lidar com a neve direito. Não tô tão acostumado. Igual esse povo que. Chegou aqui. Já tô me desculpando. Ai meu Deus. Esse tem. A cenoura. Não. Me grava aqui. Tem um boneco de neve. Aproveita e mostra o meu look né. Bem preparadinho pra neve. Tô fazendo sinal de paz e amor aqui ó. Debaixo da lua. Ai esse boneco tá muito bonito. Eu queria. E também pode cantar a música da Ana. E da Elza. Você quer brincar na neve. Será que se eu invocar. Ele sai o Olaf. Tenta aí da sua casa. Mano. Esses guarda. Ficam aqui. Debaixo de neve. Tipo. Tem que ter. Um salário bem bom né. Imagina. Qual que é o seu trabalho. Ficar debaixo da neve. Nesse frio. Parado. Tipo. Ganhar pra ficar parado. Não é tão bom assim né. Quando a gente vai ver na realidade. Ah inclusive. Essa aqui. Que é. A presidência. Você tá preparado. Para o que a gente vai ver agora. Eu não sei se você tá. Mas. Vamos. Eu tenho que fazer um anjo de neve. Pra encerrar E pra encerrar esse vlog Teremos o último clichê de neve Que é o que? O anjo de neve Bora? Nossa, eu sou um Moto Jacu Pra que que eu tenho um canal? Não, o melhor é que eu escolhi o lugar mais movimentado Pra fazer essa pataquada, né? YOLO Você só vive uma vez Tá dando certo Liberdade Daqui agora eu vou Como é bom ser um anjo Detalhe, coisas que não moram no fundo Como se eu já não tivesse coberto de neve o suficiente Porque tá nevando Muito obrigado por esse passeio Espero que você tenha gostado Espero que tenha saciado Esse fã mequito seu de ver neve E aqui nos despedimos No meio da neve Me segue lá no Instagram Arroba Breno Moreiro No Twitter Arroba Breno Moreiro E um beijo Te espero no próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau